Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, internautas, boa tarde a todos, colegas. É dia 11 de sábado, nós aqui gostaríamos de parabenizar o governador, onde ele, dentro da campanha, que eu acompanhei no Maranhão todo, ele tinha um compromisso com o povo do Estado e do município do Estado do Maranhão, onde de reequipar e dar o melhor atendimento à saúde, embora a gente saiba que não está ainda boa, falta muita coisa, mas ele começou a distribuição das ambulâncias, que era um compromisso de campanha, e já está comprada 101 ambulâncias, estão comprando mais 160, e o certo é que em todo o município do Estado, o governo vai doar as prefeituras, as ambulâncias. Agora, sábado, foram entregues três ambulâncias, vários municípios, e o governador, como eu disse, está cumprindo com o seu compromisso de campanha, e liberando para os municípios as ambulâncias, para que possam atender a população, principalmente aquela mais carente. Então, o governador já mandou licitar também que era um compromisso de campanha, ter mais de mil poços a ser distribuído no Estado do Maranhão, principalmente naqueles municípios onde tem o problema da água, tanto através da CAEMA, como as outras duas secretarias, já foram licitados, e eu acredito que devem estar, já iniciando, já por todo esse primeiro semestre, já a perfuração desses povos com os equipamentos, para que as pessoas dentro do Estado não podem ter aquele problema de água, como se vem tendo muito tempo, e também os kits de irrigação também já estão sendo distribuídos para vários municípios, e com certeza o governador vai continuar com esse trabalho, como eu disse, com esse compromisso de campanha. É isso aí, senhor presidente.